Que bizarro! Passadas as eleições, os derrotados culpam Deus e todo mundo. Falam de adversários que compraram votos, de mandinga na encruzilhada, de jogo sujo, de denúncias falsas e dizem que vão processar os vencedores. É um rosário de lamentações que tem começo, mas parece não ter fim. Se acreditarmos nesse muro de lamentações, é de se concluir que o eleitor seria um ingênuo, levado, sem a menor consciência ou participação inteligente, a votar no pleito. Ouro no olho, quanta bobagem! Mesmo com problemas pontuais, foi o contribuinte quem legitimou as escolhas. Que os derrotados agora tenham sabedoria para refletir sobre o recado das urnas. Simples assim.